O gigante mais uma vez ajudou o time do Pascual, uma vitória tranquila e o time está nas quartas de final. Boa noite, Valé, a gente fez conta que a vitória ficasse tranquila, a gente prometeu ser um pereço no primeiro tempo. Conseguimos fazer os gols, sabemos que está enfrentando uma grande equipe, mas sabemos que jogo de futebol 7, tem que aproveitar a oportunidade e não pode deixar cair. Então nós temos que ter uma caidinha no segundo tempo, mas não mal, mas o importante é que mesmo nessa queda a gente não sofreu gol, sofrimos gol ali de bola parada, mas o que acontece é que eles estavam pressionando, mas graças a Deus deu tudo certo mais uma vez. O Pascual está avançando em alguns pouquinhos, Deus é preciso a gente chegar nessa final de gol. Esse namoro, né, está dando certo, Pascual e Laércio? É, então, graças a Deus esse ano as coisas estão dando certo para a gente, muitos anos a gente vem aí lutando, tentando, e as coisas, o neguinho monta, o neguinho mais na direção aí, coloca muita, monta de mato nos campeonatos, mas alguma coisa, eu não vi andando certo, mas a figura, a coisa está virando, graças a Deus, Deus está abençoando nosso time. Estamos na semifinal da Baixa da Lua, que joga amanhã, estamos nas quartas aqui da Maria Preta, que Deus amanhã abençoe também nosso jogo, que a gente pode chegar nessa final aí. Obrigada.